Rick, elegante, forrado de lalá Preto, empresário, só não para de tocar Back no estúdio, fumo, fumo, fumo muito Isso que me mata, juro que eu tentei parar A ZV do Liga tem sem mina no hotel Sei que tu tá triste, deixa que eu pague a conta Uma preta loura, seca esse igual a Madonna Com as unha de fibra, chapa dona de maconha Putaria no semblante, minha cara de puto não esconde Rebola na frente do teu homem Dança no Seara, chapa da de Jack, Danny e Ronnie Vê de Vitória, nem vê de Vlone Escrepe, joga o dinheiro nessa beat Passa o grana, passa o hit Suck my dick, LSD, Macromisky Isso lembra uma noite de crime Telefone, toca, várias responsa pra me cobrar Esquece esses caras, nenhum deles fez você gozar Transando na onda, contando dinheiro em alto mar Marolando em Angra Várias gatas cheias de droga Toma de uma rola em Angra Tipo índio cheio de lança Rodou do jeito que ela goza Ela quer sentar pra minha tropa Sempre vai ter vibe ganhar Se nós tiver em Angra Na mansão, na lança Fogo na Babilônia Bebe, bebe, lata de quatro Bebe, droga com quatro Meu cartão clonado Água, vista seu barco Gasta minha onda Vai valer minha grana Quer usar minha droga Quer marula em Angra Você sabe bem quem manda nessa porra aqui Que se foda o mundo todo lá fora Roleazinho de lanche usando droga Baforando lança e contando nota Se quiser pode me ligar que hoje eu vou deixar você ser minha namorada nova Que é foda Ela fala que eu sou faixa preta no sexo Ela gosta muito mas não fico perplexo Vem foder comigo e que se foda ter o ex Fala que não quer viver uma vida sem nexo Troca de energia quando a gente transa Quer viver a vida e foder na lancha Quer andar de jet baforando lança Fala que não quer mais embora de Angra Telefone toca mas eu não atendo essas bandidas E elas tão ligadas que me amarro nessas blogueirinhas Novo dono porra é nós que financia putaria Marolando em Angra eu gosto muito dessa vida Tamo de marola em Angra Tipo índio cheio de lança Foda do jeito que ela gosta Ela quer sentar pra minha troca Sempre vai ter várias piranhas Se nós tiver em Angra Na mansão na lancha Fogo na Babilônia Ela com a mão no lupiru eu acelero jet Disse que nunca imaginou e tá com pele cast Vivendo agora esquece a história esquece a internet Acho que ela já entendeu o valor esquece match Fila de carro na entrada da mansão em Angra Não para de chegar mudei ele não é pra desfilar Ela rebola se diverte bafa black lança Depois que colocou a trem af não quer mais parar Ela quer todo dia quer brincar todo dia Ama tanto e fica de lazer com as amigas Ela quer todo dia quer viver todo dia Não se importa em me dividir com as amigas O mestre te afirma não pega nada A preta é loura se pegando essa vida cara Dizem que eu pareço um grime Toma uma parada Tipa faz sentido ter espanha na esfumbrada Telefone toca Várias responsa pra me cobrar Esquece esses cara Nenhum deles fez você gozar Transando na onda Contando dinheiro em alto mar Marolando em Angra Várias gatas cheias de droga Eu chamo de Marolando em Angra Tipo índio cheio de lança Foda do jeito que ela gosta Ela quer sentar pra minha tropa Sempre vai ter vibe Se nós tiver em Angra Na mansão na lança Fogo na Babilônia Aí, papo reto Mais uma que eu tô de fora, mano Aí, mas quero nem saber Tô em Angra mesmo Vou curtir com os amigos É isso, né? Tudo que nós gosta Peixinha, mulher, bebida E música boa Valeu, Ajax, é nóis Borges, dois mano no toque Tão teu x9 Brota aqui a chuva de rajada Pega maconha jogando de chava Acende e puxa que eu faço fumaça Pega essa mina, ela é safada Daquela que pede pra bater na cara Daquela que chupa, que cai e não para Que bebe meu leite igual bebe água Troca escopeta, uso luneta Crime perfeito pra comer buceta Muito sucesso, então pouco tempo Fala um que ouvi pra que tu... Veja não muda de flow Veja só fala da vida bandida Veja empilha dinheiro vivendo de chefe Uma vida rica e bem sucedida Quero ver você sem nada Acima das nuvens Vamos fuder na pele No céu ou no inferno Tu quer transar não? Rebola essa bunda No Ajax e no beat No céu ou no inferno 39 Meus amigos conta grana Quem não tá querendo? Meus amigos comem as partes Quem não tá comendo? Cortando dois vibrados O cabelo disfarçado Estuda minha postura Pra ver se é você Te tira essa culpa Quico por cima Senta na vara Fala da gangue Minha tropa tá foda Fode não para Fala de um mano Que que é assim Que faz a droga Vender droga Pra ficar Quer ser minha preferida Igual batido Do Ajax No quadro ela é Mona Lisa Curte a brisa Rebola Quer sentar na minha peca Eu vou te devorar Planejei o crime perfeito Pra fazer chover dinheiro Hoje eu vou subir balão Já mandei fechar o putê E ela quer sentar na pele É o herdeiro do PL Pedido que eu jogo adentro Normal todas querem No baile de marola Ela passa sarri rosa Os mandados se perguntam Como esse bonde é foda Meu corpão já tá com bala Jacaré no peito estala De marola na chumbada Só fumando balançada Pode escolher Bala o special care Nosso risco e pouco porrezo Fode na onda do NCD É só de lazer Ela quer tudo só de uma vez Bala o special care Seu escuro Tipo a bloca de ar Ela destrava Abre o seta na minha cara Para respirar Minha sala Artilharia pesada Trajadão Eu tô sempre na onda Sem perder a postura Acho muito dessa vida cara Fácil se acostumar Lançando a bunda na minha cara Bandida de Gucci Perguntou pra mim se eu tava armado Confunde o volume Esfre de RJ Tomando de assalas Com celebridade na pista Eu acho essa estritas chata demais O culpado Oito na box Plana na mina Em busca de rádio E quem faz as mina Gozada É sempre calada Ela quer vida bandida Vender droga Traficar Quer ser minha preferida Igual batido Duas jazas O quadro ela é Monalisa Curte a brisa Rebola Quer sentar na minha peca E eu vou te devorar A street, a street é o homem da firma Esse peito vai ficar sempre A street, porra, vai tomar no cu Quarentena eu gravando, tanta droga eu usando Tenho off e ganho, lucrando Invejosinho, invejando Foda-se, tô nem ligando As piranha comentando No meu bolso, direito, isqueiro e dinheiro Esquerdo tem um iPhone e tem mais dinheiro Ela pergunta se é Chanel esse cheiro Vizinha pensa que é lavagem de dinheiro Marina chumbara, ela querendo me dar xereca Rola de trem bala, blusa de time corrente castelo Não sei por que esses cuzão quer tentar com meu bonde Não sei por que esses cuzão quer tentar com meu bonde Gata, eu tenho dinheiro Muita droga intocada Fumo maconhada Fumo maconhada brava Bitch quer me dar porque eu sou o trem Rebola essa bunda na Mercedes-Benz Das puta na minha sala Fumando maconha Elas que elas se bafam Elas só querem a grama Uh-uh-uh-uh-uh-you-oh Hey Uh-uh-uh-uh-uh-you-oh Você quer assunto? Bitch, fica no meu pé Whisk na jacuzzi Minha glock no canto Marola, corba de minha joia brilhando Garoto, conta essa droga pele Fecha esse caixa, cheilão Disfarça, bafando, lança Só camisa, der na face Piranha, senta na vara Depois que goza, vai embora Meus cria contando grana Meus cria empilhando notas Apertando vários packs Deslizando nessa base Só tem linda me cercando Nossa tropa tá demais Várias batidão da classe Entra e sai da nossa base Yeah, yeah Trenk off gang Wolf Yeah, yeah Trenk off my gang Meistret Nova boca de fumo que não vem de droga Pro céu A gente não leva nada Conta Grana Gastei Monta Azevei Mamacita Minha irmã me senta Vem pra piscina Só de calcinha Dei praia do perfume das viol Faço grana até mesmo do deus Pichadão e a gente igual cheilão Numa noite de crime eu sou chiro Já não sei mais do tempo lá fora Aqui dentro tá tudo nublado O ponteiro conversa comigo E me diz pra não ficar parado Jogo veneno no meu copo 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 Tô bonito no gatilho pronto pra dar tiro Você entra no caminho da tropa seu sangue Não vale o teçudo meu dia Mas eu posso mandar alguém te matar Esse é o nome da firma Trem off é quadrilha só rato de pista Não tamo mandando vocês embora Só tamo convidando vocês a se retirar Apetando vários packs Quando eu chego na boate Só tem nosso som tocando A vida é na trap house Parece parte da alta classe Entra e sai da nossa base Trem off gang wolf Yeah yeah Trem off my gang Main street Nova boca de fumo que não vende droga Pro céu A gente não leva nada Quanta grana gastei Quanta Trem off Trem off Main street Pura vai tomar no cu Trem off Legenda por Sônia Ruberti